As adolescentes foram encontradas na casa de prostituição que fica no setor Pausanes pela Guarda Civil Municipal. Elas informaram que haviam chegado em Rio Verde na noite de quarta-feira. Foram as mães das adolescentes que entraram em contato com o Conselho Tutelar e com a Polícia Civil aqui de Rio Verde. As jovens de apenas 15 anos vieram de Goiânia para participar de uma festa, mas encontraram mesmo, foi uma casa de prostituição. Então, na noite de ontem, do dia 12, uma das mães das meninas acionaram o Conselho alegando que a menor teria vindo para Rio Verde sem autorização dela. E ao chegar aqui, a menor que veio para uma festa para sair com as amigas, se deparou com um prostíbulo e muito assustada ligou para a mãe para vir buscar ela. A mãe, na hora que recebeu essa notícia, falou se a filha estava bem. A filha falou que estava bem, que estava em perigo e acionou o Conselho Tutelar. Foi a primeira pessoa que a mãe lembrou foi de acionar o Conselho. De imediato, o Conselho foi atrás dessa menor, mas até então o Conselho não sabia se tratava de um anunciamento de menores e exploração sexual. Só veio saber dos fatos depois que a menor caiu no dia de hoje, no dia 13. E aí a gente tomou todo o procedimento. A gente voltou no local que a menor estava, lá encontramos mais uma menor que veio com ela de Goiânia, que estava nesse prostíbulo, junto com a gerente, com a proprietária, a gente conduziu todos para a delegacia. A dona do estabelecimento, a gerente e duas funcionárias foram levadas para a delegacia. Elas são suspeitas de cometerem os crimes de aliciação de menores e exploração sexual. Então, de agora em diante, foram trazidas para a delegacia a proprietária do estabelecimento, a gerente e mais duas pessoas que ajudaram a aliciar isso aí. E agora a gente pediu o flagrante delas por aliciação de menores e exploração sexual. E agora a delegada doutora Thais vai escutá-las, fazer oitiva. E a gente espera que a delegada aplique o flagrante e põe-as atrás da grade e comunique à justiça. As jovens foram ouvidas e depois levadas para o Juizado da Infância e da Juventude pelo Conselho Tutelar. Então, o doutor vai dar liberação. Assim que o doutor liberar essas menores, a gente vai liberar para os pais. Um, a gente vai levar até Goiânia, entregar para o Conselho Tutelar de Goiânia e acompanhar a entrega aos pais. A outra, o pai está vindo de Goiânia, mas só vai sair também com autorização do juiz, se for escutar elas ainda hoje ou se não, a gente vai liberar também. Agora o caso será investigado pela Delegacia da Mulher.